Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te dejes aquí a la lena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese saldo que quema porque el fileto te convierte en fiera Las manos arriba, cintura sopla, da media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza y sacude duro Parece que é uma loucura, o vento vem a meu lado Vem pra ficar parado Me mexe no duro Parece que é uma loucura, o vento vem a meu lado Vem pra ficar parado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Da-me-de-a-vuelta, um saco duro Não se esquece agora, tudo só vai começar Dove a cabeça, um saco duro Não se esqueça, tudo só vai começar Dove a cabeça, um saco duro Não se esqueça, tudo só vai começar Dove a cabeça, um saco duro Não se esqueça, tudo só vai começar Dove a cabeça, um saco duro Não se esqueça, tudo só vai começar Dove a cabeça, um saco duro Não se esqueça, tudo só vai começar Dove a cabeça, um saco duro Não se esqueça, tudo só vai começar Dove a cabeça, um saco duro Oi, 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 oi Dove a cabeça, um saco duro Oi, 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 oi Oi, 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 oi Tchau, tchau. Tchau. Tchau.